Final de ano chegou, ou seja, as festas chegaram. E olha só, quando falamos em festa, tem certas coisas que combinam com tudo. Festa, por exemplo, combina com família, amigos, bebidas, comida boa, hum, e indiscutivelmente combina com alegria e bolo. Não é verdade, gente? Por isso hoje eu estou aqui na Ice Land, pois quando o momento é especial, o bolo também precisa ser especial. Pois aqui você encontra bolos especiais com sabores inigualáveis. Veja essas tentações que prepararam para você. E a super novidade da Ice Land é o bolo natal, apenas R$ 37,00 o quilo. E outra sugestão para o Natal, um bolo maravilhoso natalino, apenas R$ 45,00 o quilo. Ficou com água na boca? Tá esperando o quê? Faça seu pedido antecipado e garanta doces momentos ao lado das pessoas que você ama. Ocasiões especiais merecem bolos da Ice Land. Se bolo tem grife, a grife dos bolos é Ice Land, sabor inigualável. Vem pra cá!